Pai, quero dizer, louvado seja, e agradecer essa riqueza, por meu, eita, canta, 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 can Viu? Viu? Vem vocês! 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 Nós estamos prontos! Fazem o 8 de dentro da nossa vida! Vem vocês! 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 Hora! Vem vocês! Vamos óιma14! Eu vou lá!!! Alôvid далее! Vamos ówa-lá! Ajuda! E Jornalina cantou Que olhava de sol A jovem também manchava O doiá E isso! O doiá E a Maria você Já tem o lugar E Jornalina cantou Que olhava de sol A jovem O doiá O doiá O doiá O doiá Solta! 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 O doiá 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 Amém. 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 Amém.